Um cineasta foi morto nesta madrugada no Rio de Janeiro. Cadu Barcelos foi esfaqueado em um assalto. De manhã, amigos e parentes do cineasta ainda buscavam informações sobre a morte de Cadu Barcelos. A gente sabe pouca coisa, a gente só tem ideia de que foi um assalto, né? Parece que tentaram assaltá-lo e esfaquearam ele e ele veio à órbita, ele não foi nem ao hospital. Na noite passada, Cadu havia comparecido a uma roda de samba na Pedra do Sal. Tradicional ponto de sambistas na zona portuária do Rio. Na volta, ele pegou carona com uma amiga em um carro de aplicativo e desembarcou minutos depois no centro da cidade. Perto de uma entrada do metrô, Cadu foi abordado por assaltantes. Por volta das três e meia da manhã, testemunhas chegaram a ver o cineasta pedindo socorro. Mas ele caiu e morreu no local. A perícia constatou que no tórax de Cadu havia ferimentos provocados por um instrumento perfuro cortante. O cineasta, que deixa esposa e um filho de dois anos, já representou o Brasil no Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema mundial. Cadu foi um dos diretores do filme Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, exibido na edição de 2010, que retrata o cotidiano nas comunidades. Ele assinou o episódio Deixa Voar. Cadu trabalhava como assistente de direção do programa Greg News, apresentado pelo humorista Gregório do Vivier, que lamentou a morte do amigo em uma publicação nas redes sociais. Outros famosos também repercutiram a morte do cineasta. Amigos contam que Cadu era um exemplo de vida transformada pela cultura. Ele deixa esse legado para os jovens de comunidade que conseguem, sim, trabalhar pela cultura e melhorar, sim, e se desprender desse estereótipo que tanto tentam encaixar na gente, sabe?